Olá pessoal do canal Brás aqui, hoje eu estou aqui na Estilo Galeria e vim mostrar para você um fornecedor de lingerie, gente, e tem calcinhas a partir de R$ 3,50, é sério, vocês vão gostar muito, esse aqui é um achadinho do Brás aqui, a gente está bem na frente da mesquita e é bem fácil de achar, vem comigo. Bom gente, hoje a dica é moda íntima e eu estou aqui na Astra, tá? Uma loja muito bacana, eles são fornecedores, olha quanta coisa legal tem por aqui e eu vou começar já mostrando aqui como é que a minha amiga fala, pãozinho da padaria, é as calcinhas, gente, olha, eles têm muita calcinha legal, com precinho muito bacana, ele me contou aqui no atacadinho vai sair R$ 3,50, 10 peças, né? A partir de 10 peças, se você quiser comprar variado e comprar menos quantidade, aí vai sair R$ 4,00, certo? Também tem aqui, olha, esse outro modelo, essa daqui sai quanto? R$ 3,00. R$ 3,00, gente, olha só, modelo tanguinha, tá bom? Não é pequena aquela fio, mas é um tecido bem gostoso, macio, olha aqui o acabamento da calcinha, muito legal, R$ 3,00, também está um precinho do coração, hein, gente? E essa daqui, essa aqui é algodãozinho, né? É algodão. Essa aqui é quanto? Essa daí sai R$ 3,50. R$ 3,50? Olha, R$ 3,50 também, ó. Todas as peças aqui, ó, tem modelo, tem tamanho PMG, né? PMG e GG. E se você gostar daquele modelo maiorzinho, ó, também tem assim, ó, que é um modelo maior, tá? Vai dar mais conforto, você gosta de um modelinho mais, né, confortável. Essa daqui sai quanto? Essa daqui sai R$ 4,00. R$ 4,00 no atacado. O atacado aqui é quantas peças? A partir de 10 peças do modelo. 10 peças por modelo. Aí sai no atacado, certo. Cada um tem esse atacado. E se eu estiver em outro estado e quiser, que você manda pra mim? Também vai, mesmo preço. Mesmo preço, mas eu preciso pedir quanto pra você? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças? 10 peças do atacado de cada um, ó, 10 peças de calcinha, 10 peças de lingerie, 10 peças de cueca. Tá, se eu pedir 10 calcinhas, você já manda no correio? Já manda no correio. Ah, legal. Agora vamos ver aqui, ó, a parte de lingerie. Quanto que tá saindo, ó, por exemplo, o conjuntinho de vocês, ó. Deixa eu pegar um conjuntinho aqui pra mostrar? Só pra vocês terem ideia de como que é, tá? A calcinha. Esse daqui vai sair quanto no atacado? R$ 14,00 no atacado. R$ 14,00 no atacado, tá? Mas já vou adiantar pra vocês que o pessoal aqui é bom. Falou pra mim assim, olha, Karina, fala pro pessoal chamar a gente aqui no WhatsApp pra eles negociarem com a gente, tá? Que a gente ainda consegue fazer um descontinho, mas tem que chamar o pessoal aqui no WhatsApp pra fazer a negociação, certo? Ó, vou mostrar pra você aqui, ó. Olha que linda essa daqui, gente, ó. Rendinha, calcinha fio, ó, proteçãozinha de algodão. Aqui o bojo, ó, é um bojo com aquele relevo, ó, relevo do peixe, que dá sustentação no peito. Então, assim, é tudo conjuntinho bate caixa, coisa que você vai vender super fácil aí na sua loja. Mais um conjuntinho. Eu vou pedir pro TR mostrar pra vocês algumas dessas opções e me fala, aqui nessa parede é tudo mesmo? Preço ou tem variação de preço? Tudo mesmo preço. Então, gente, ó, atacadinho, qualquer peça aqui, ó, R$14, tá? Tchau, 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 tchau. Ó, eu vou mostrar aqui também, ó, que eles me falaram. que esse tipo de produto aqui vende super bem, certo? Certo. Essa daqui é quanto? R$3,50. R$3,50. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui pra você atrás, ó. Que legal que modelo é? Tanguinha. Tem um elástico aqui reforçado, essa daqui falou que vende pra caramba esse modelo de calcinha. Eu vi que você tem aqui infantil, né? Infantil. Quanto que é o pacotinho da infantil, sortida? O pacote com seis tá R$12,00. R$12,00? Mas no atacado, levando a partir de 10 peças, faz R$10,00. Faz R$10,00 no atacadinho, ó, pacote com seis. Olha que legal, gente, eu compro um desses pacotinhos pra minha filha. É muito bom. É verdade. Ó, vou partir agora. Ainda tem um masculino aqui, tá? Olha quanta cueca. Quanto que tá as cuecas aqui? R$5,00. R$5,00? Qualquer modelinho, ó. Ó, tem uma aberta aqui. Deixa eu pegar essa daqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Cuequinha aqui tá aberta, tá R$5,00. Mas todas tem tamanho, né? PMG e GG. PMG e GG. Kit com seis também. Ó, também ele tem no kit, tá? Essa daqui já é aquele modelo slip. Essa daqui sai quanto, kit? R$7,50. R$7,50. R$8,50. Ô, preço bom, hein? Comprou 10 peças, R$7,50. Isso, R$7,50. Bom, ó, gente, dá pra vocês também ganhar um bom dinheirinho aí vendendo uma banda masculina que eles têm um preço muito bom. Agora vamos para o Babydoll, gente. Muita gente me pergunta onde vende. Eles têm um preço muito bom. R$10, tá? O conjunto de Babydoll. Olha só. E eles têm bastante variedade de estampa. Eu vou pegar aqui, ó. Só pra mostrar um pouquinho do que eles têm por aqui pra vocês. Olha que lindos. Tudo R$10? Tudo R$10. Preço bom, hein? Mais peça não podemos negociar, hein? Mais peça pode negociar? Pode. Vamos para as coisas finas, que também tem preço bom, né? Que você tem preço bom em tudo. Olha que lindo, que maravilhoso o roupão. Voltem aí, qual que vocês gostaram mais? Branco ou rosa? Pink, né? Olha que lindo. Esse aqui é quanto? Esse aqui tá R$23, né? R$23? Olha que lindo, gente. R$23, adorei. Muito bom e o preço também tá ótimo. E aí você pode comprar esse hobby, tá? E fazer a combinação, olha, com o conjuntinho de Babydoll que eles têm aqui também de setinha, de seda, né? Seda. Olha que lindo. Esse daqui sai quanto? A partir de 10 peças, R$15. A partir de R$10, R$15. Menos R$18. Menos R$18. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. E tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Você pode pedir pelo WhatsApp. Você manda pra todo o Brasil. Manda todo o Brasil. Ônibus, correio, transportadora. Ah, o pessoal aqui é desenrolado, tá, gente? Vocês não vão ter problema com o envio. Ele vai mandar pra sua cidade. Pode pedir lá no final do Rio Grande do Sul ou lá no Rio Apocchuí que ele vai mandar. Certo? Gente, olha, eles também têm o pijama de algodão. Muito barato. R$12 no atacado, tá? O modelinho do pijaminha. Olha só. R$12. No atacadinho, hein? Preço bom. Vamos finalizar aqui? Vamos nada. Vamos ver mais uma coisa legal aqui, ó. Também tem aqui, ó. As camisolas. Também R$10. Qualquer camisola, ó. Tem várias estampas. Tem bastante modelo. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos também, que eu achei muito legal, tá? É barato e tem tamanho PMG, tá? E vamos mostrar que ainda tem, ó. Sutiã sem bojo. Tem muita gente que me pergunta, onde tem sutiã sem bojo? Eles têm, ó. O sutiã sem bojo. Esse aqui é quanto? R$8? R$8. Não. Nossa, ó. R$8 a partir de 10 peças. E você também pode ainda comprar aqui, ó. Isso aqui, muita gente gosta de usar embaixo do vestido, gente. É o shortinho. Isso aqui é peça-chave para você usar um vestido na rua hoje em dia. Quanto que sai shortinhos? R$8 também. R$8 também, ó. Shortinhos R$8. R$8, ó. Fininho. Bem legal para você colocar embaixo do seu vestido e ficar com classe. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Tenha assistido até aqui. Deixe seu like aí para a gente. Todas as informações aqui da Astra vai estar aqui na descrição do vídeo. Também já passou várias vezes o WhatsApp deles aí. Ou Instagram. Se você curtiu, deixa aí seu comentário para a gente, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.